Mas não sei se vai ser... Pode ser que seja suficiente, pode ser que não, tem que jogar pra ver Tem que jogar pra ver Então, experimente as mudanças e deixe-nos saber o que você pensa Primeiro, a mudança da Alp, não fez porra nenhuma diferença, na minha opinião A Anubis vai ser uma grande merda E a M4A1, eu não sei, vamos olhar agora Vamos entrar aqui no Counter-Strikes Ó, já tô, já tô... Será que tá o update? Tá aberto, já o acesso Tá aberto, já tá aberto, já tá aberto